Eu estou participando dos jogos, já tenho uns 4, 5 jogos, e acho que já está na hora, para eu voltar a jogar bem. Acho que eu não fiz nenhuma partida boa, eu tenho consciência disso. E o professor vem cobrando de mim, ontem eu tive uma conversa com ele, ele falou comigo. Então, eu acho que quando a gente tem cobrança da gente, é porque a gente tem algo para dar. Eu sou um cara muito ciente mesmo, não fiz boas partidas aqui ainda no América. E com fé em Deus, aí eu vou chegar no meu ideal. Não, não, acho que não, não me preocupa não, porque hoje para o time chegar à Série A, fazer um campeonato da Série B, tem que ter elenco. E o time da América tem elenco. Então, eu acho que não me preocupa não, os caras que estão entrando aí, os caras de qualidade, o Thiago entrou, fez uma bela partida, fez o gol. Eu acho que não me preocupa muito não. É um desfalque para o Anicão, um jogador excelente, jogador, mas eu acho que o Thiago vai fazer isso. Ele está dando muita tranquilidade para mim, porque ele já sabe, né? Fui jogador dele em quatro clubes, quarto com esse, então ele sabe, né? E ele está mantendo, e eu acabei de falar, tive uma conversa séria com ele ontem. E não é porque ele me trouxe, não, é porque ele falou, ele tira. E eu concordei com ele, eu falei, professor, se eu estou mal, se ele tiver a optar por outro jogador, que o nosso elenco é um elenco muito bom, eu estou aqui para ajudar, não para complicar e para achar ruim, porque ele vai me tirar, não. Eu acho que parte física eu estou chegando já, não cheguei ainda, meu, 100%, mas estou chegando. Confiança, não é porque a diretoria e o professor estão me dando muita confiança, estão me colocando, né? Eu acho que, sei lá, nem eu acho que eu não sei ainda, não, mas esse jogo aí eu vou dar o melhor aí para fazer uma boa partida, sim. Todo grupo está feliz, né? Fizemos uma boa partida diante do São Caetano, e agora tem esse jogo aí sábado, vai ser um jogo muito difícil, né? É uma equipe que está brigando ali embaixo, então sempre complica para a gente. Eles vão dificultar sim, né? É um time que está brigando lá embaixo, né? Então, é o jogo da vida dele, mas é o nosso jogo também, da nossa vida. A equipe, o nosso time está preparado, está todo mundo ciente que vai ser um jogo difícil. Então, a gente quer chegar no G4, a gente quer subir, então para subir, eu tive esperança no Cristinho, a gente tem que fazer o DVD de casa, né? A gente está muito bem fora, e a gente tem que mandar dentro de casa. Eu acho que o time quer subir, quer estar lá no topo, tem que ser respeitado em casa. E não vai ser diferente, não. A gente começou aí com o São Caetano, fizemos uma bela partida e saiu com o resultado. E sábado vai ser a mesma coisa. E sábado vai ser a mesma coisa.